Antes de começar esse unboxing de hoje, já quero mostrar, olha que bonita essa nova caixa da Séculos. Olha isso daqui, muito bonita essa caixa. E olha esse novo modelo que chegou aqui pra gente. Novo modelo aqui na Vixploc, Séculos com garantia de dois anos, com manual de instruções. Olha que bonito esse relógio. Com esse fundo nessa cor azul, um relógio muito bonito, todo em aço inoxidável, da linha Long Life, como você pode ver aqui, fundo de rosca. Ele é a prova d'água, olha só, 10 ATMs. Tem essa trava aqui, deixa eu colocar ele no braço pra vocês darem uma olhada. Como é que fica no braço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, isso é muito importante pra gente. E você que tá aí no YouTube, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra sempre receber nossos vídeos. Até mais, tchau, tchau.